Olá, sou o professor Alejandro, professor de Geografia de vocês. Bem, viemos na aula passada de uma revisão e continuamos agora revisando os conteúdos. Então, ainda sobre o conteúdo do primeiro bimestre, nós fazemos hoje uma revisão diferente, com uma surpresa, inclusive, para vocês. Qual vai ser a surpresa? Bem, temos aqui a nossa surpresa. Então, a aula hoje é um pouco diferente. A gente vai revisar alguns conteúdos e nesses conteúdos a gente vai ver alguns conceitos, com algumas músicas. Então, a gente vai ter primeiro uma música aqui, que é a música Meu Lugar. Então, já no título da música a gente consegue identificar um conceito geográfico, que é o conceito de lugar. Lembrando que o conceito de lugar é um conceito pessoal. é um conceito que ele vai tratar de pessoalidade, de onde você está, dos lugares que você frequenta. Então, o lugar, ele envolve um sentimento, que é o sentimento de gostar. Então, quando você está no lugar que você gosta, você se sente bem naquele espaço e você frequenta ele diariamente, cotidianamente. Então, nós temos aqui uma canção. Nós temos a canção Meu Lugar, da banda Rosa de Saron, que inclusive a gente já viu algumas coisas sobre essa banda, citamos aqui uma frase sobre eles. E a gente tem aqui ela dizendo essa letra. Caiu dia, tarde escura, acho que vai chover, eu que sempre me esconde do mundo, hoje talvez queira sair, descobrir outros ares. Acho que preciso me encontrar, se é sonho real, não importa, eu preciso sentir e assim, talvez eu encontre o meu lugar. Mesmo que eu perca o horizonte, estarei na esperança de que um dia alguém, quem sabe alguém, me ajude a ver onde errei. Então, a gente tem nesse trecho da canção do Rosa de Saron, justamente falando da procura pelo seu lugar, então a gente vai ver uma pessoa inconformada com o espaço que ela ocupa, uma pessoa inconformada com o seu dia a dia, com o seu cotidiano, porém procurando o seu lugar, procurando encontrar qual é o seu espaço. Então, aqui a gente vê muito bem esse conceito de lugar. Uma música um pouco mais animada também vai tratar sobre o lugar. Então, a gente vai ter aqui a música O Meu Lugar é o Céu, justamente uma inconformidade de situação de vida também, dizendo, aqui não é o meu lugar. Qual é o meu lugar? O céu. E é claro que também com uma proposta de mudança de vida. Então, a gente tem uma música que ela vai dizer mais ou menos assim. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Então nessa canção, e aqui só o refrão dela O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar Propõe uma mudança de vida, então uma inconformidade com o mundo atual E aí essa intenção de mudança de vida, de mudança de situação Então buscando aí, no caso, uma questão religiosa Buscando um novo lugar, buscando algo celeste aqui Mudando um pouco sobre o que a gente está falando Nós temos um outro conceito aqui, que é o de paisagem E aqui uma música que é bem mais antiga Nesse conceito a gente tem aqui a música Sá e Guarabira Os autores da canção, e a música Sobradinho Inclusive com algumas versões dela, umas versões bem bacanas também Não que a original não seja Mas algumas versões como, por exemplo, de Biquíni Cavadão Fazendo essa canção também E aí nessa canção Sobradinho, a gente vê o trecho inicial O homem chega e já desfaz a natureza Tira a gente, põe represa e diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que dia menos dia vai subir bem devagar E passo a passo vai cumprindo a profecia De Beato que dizia que o sertão ia alagar E ele diz, e o sertão vai virar mar Dói no coração O medo de que algum dia o mar também vire sertão Então a gente tem essa música descrevendo uma paisagem Inclusive descrevendo a mudança nessa paisagem É ali um rio e a construção humana Então a intervenção antrópica O que é antrópico? Tudo aquilo que diz respeito ao ser humano Então essa intervenção, fazendo mudanças nesse espaço Certo? Então aqui a gente tem o conceito de paisagem sendo trabalhada Uma paisagem sendo descrita E aí o restante da música Adeus remanso, casa nova, centro sé Adeus pilão arcado, vem o rio te engolir Debaixo d'água ela se vai a vida inteira Por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto do Sobradinho E o povo vai-se embora com medo de se afogar Remanso, casa nova, centro sé Pilão arcado, Sobradinho, adeus, adeus E a mudança da paisagem acontecendo Então aí a construção da represa A construção da hidrelétrica de Sobradinho Com essa mudança na paisagem Com o alagamento da área Com a retirada ali da população ribeirinha Com a retirada também de animais Animais da área Até mesmo a morte de peixes podendo acontecer Então nós temos essa mudança de paisagem Sendo descrita nessa canção Seguindo em frente Nós temos aqui uma outra música Também da banda Rosa de Saron Que é a música Latitude e Longitude Nessa canção o próprio título Ele já nos traz aí um conceito geográfico Latitude e Longitude Que ela vai informar a questão de localização Então a localização, a coordenada geográfica Então um ponto exato no globo terrestre Vamos lá Nessa canção ele fala justamente Mais uma vez na canção da Rosa de Saron A gente vai ver aí Essa questão do espaço que ele ocupa A questão da localização Então a busca por esse local E é claro envolvendo aí os dois conceitos De localização também com o conceito de lugar Então essa procura pelo seu espaço Procura pelo seu lugar E aí Latitude e Longitude como diz o título Mostrando onde é o seu lugar A sua localização Certo? Então nós temos aqui Pra quem fugiu até que eu ando bem Eu só esqueço às vezes onde guardei o olhar E amarro as memórias em um abraço dado num cobertor Não há nada errado aqui Só o frio e eu Se for assim eu fico aqui Serei então os passos dos caminhos que caminhei Por onde andei e o que vivi E lembrarei dos pés que andavam E agora pariram pelo ar Sem realmente saber quando vão se encontrar Então caí Descaminhei Porque parei de andar por onde andei Então nessa primeira parte da música A gente vai observar justamente ele nessa caminhada E buscando essa localização Buscando se encontrar Então justamente remetendo ao título Latitude e Longitude Lembrando Latitude dada pelos paralelos Longitude dada pelos meridianos Então a junção entre latitude e longitude Nos dará a coordenada geográfica Ou seja, a localização exata no globo terrestre Bem Aqui nós temos o restante da canção Que não vai fugir dessa temática E por último Chega aí uma música trabalhando o Big Bang Então como nós falamos já A origem do universo Essa origem do universo A gente tem esse fenômeno do Big Bang A grande explosão Relembrando O título Grande explosão Ele é errado Porque não é uma explosão que acontece Mas a expansão Do universo Então o universo A gente teve várias outras teorias Como a teoria do estado estacionário Já foi desmentida A teoria do Big Bang É a mais correta até então Pode chegar um momento Que com novas descobertas A gente vai saber que o Big Bang Ah não, ele não é verdade Mas já há um bom tempo A teoria do Big Bang é a mais aceita no meio Lembrando que de novo Existe muito ainda para se descobrir Sobre o universo Que é gigantesco Então o Big Bang A gente tem aí uma expansão do universo E nessa expansão A gente vê a origem de tudo Então nessa canção Ela é uma canção que eu já até citei para vocês Em uma outra aula É de uma série de TV Da Warner E nessa série A gente vai ver aí A introdução A abertura dessa série Com essa canção Então a gente vai ter ela assim No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos Houve a expansão E de repente A terra esfriou Os autófilos Então a gente vai ter aí o início de tudo A partir do Big Bang Tudo surgindo Tá inclusive na nossa própria história Na história do planeta Terra A história da humanidade Tudo a partir do Big Bang E a gente dá sequência depois Segundo bimestre A gente tem aí os conteúdos de geologia Que vão dar continuidade A essa teoria do Big Bang Certo? Bem Essa foi a última canção Para a nossa aula de hoje E agora Chega Uma outra Surpresa para vocês Então a gente tem agora A hora das Atividades O que quer dizer isso para vocês? Chegou a hora de vocês Produzirem Então a gente tem aí Mais Uma aula e meia pela frente Daqui para frente A produção é De vocês O que é que vocês vão fazer? Na vez de vocês Vocês vão produzir então Uma paródia Então vocês vão pegar O que é uma paródia? É uma música Uma melodia Que já existe E com essa melodia Vocês vão criar uma música De qualquer jeito De qualquer forma Não Vocês vão pegar ali Qualquer ritmo Qualquer melodia Porém A letra dessa música Deve abranger Um dos conteúdos Que a gente trabalhou Então vocês vão trabalhar Na música Que vocês vão compor Na paródia Que vocês vão fazer agora Vocês vão colocar aí Um dos conceitos Ou um dos conteúdos Que a gente viu Durante o primeiro bimestre Então relembrar Desses conceitos Relembrar Das atividades Que a gente fez E escrever Colocar a letra Com essa Com essa melodia A escolha de vocês Tá bom? Então fiquem à vontade Podem gastar O tempo da aula Todo para fazer isso Vocês vão se juntar Para reunir agora Em grupos De três a quatro alunos E aí uma paródia Para cada grupo Certo? Não se preocupem Com a questão do tempo É claro que Durante a aula Vocês vão fazer O máximo possível Para sair daqui Já com essa paródia Pronta Porém Porém Se não conseguirem Vocês ainda vão ter tempo Tá? Na outra semana A gente tem avaliação E vocês vão apresentar A paródia Para a turma De vocês Só na outra semana Então semana que vem Prova Na outra semana Apresentação das paródias Lembrando que Essa apresentação Já vai valer nota Além de você Revisar o conteúdo Do primeiro bimestre Já vai ser a primeira nota Do segundo bimestre Então ela tem o valor De cinco pontos E esses cinco pontos Na apresentação Lembrando que Você vai ser avaliado Não é pela questão De se você toca Um instrumento Se você toca bem Se toca mal Se você canta Se você é afinado Você pode até Ser desafinado Nas palmas Porém O importante É que o conteúdo Esteja na letra Da música Tá? Então a intenção É revisar os conteúdos Certinho? Beleza Por hoje é isso Agora a produção É por conta de vocês A gente se despede por aqui Espero que tenham gostado E até mais Tchau gente